Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ela tá muito brava Ela não tá se sentindo bem Não, mas ela vem invadir Eu acho que é o cheiro, não sei Não, não é o cheiro O cheiro era que Fala Fala por que que ela E tá ruim Agora ela lembrou do cheiro aqui também Ninguém tomou banho Vai lá André, vê se você tá mais cheiroso Pergunta quantas naves ela veio pra cá São mais de 50 Mais de 50 Aí ó, ó o guardião Não, multa aí, ó Multa, não pode Mais de 50 Mais de 50, que beleza Fala pra ela assim, ó Tem crianças grávidas Tem crianças, tem mulheres grávidas Não, pera aí Tem crianças, tem mulheres grávidas fala pra ela fala pra ela não invadir sensibiliza ela pra não invadir fala e aí não tem jeito não tem jeito vai invadir mesmo o guardião pode vir aqui vem cá vem cá vem cá não, não, o pessoal não para o que é o pessoal? não, vem cá então sem falta de respeito só fala pra ela se for pra acabar o mundo vai começar pelo André depois André é sim obrigado não pode pode ser quietinho pede pede pra Alineina voltar com a cadeira que a gente vai fala que eu não vou ficar vou ficar mais longe acho que o problema pergunta se o problema é isso a gente ajuda pera aí tá bom perfeito isso vamos levantar vamos tirar uma foto com todos vocês pode levantar cada vez mais fedido e não consegue colocar a blusa vamos lá vamos tirar a foto junta todo mundo aí e começa a sentir frio né André? até mais aí vamos lá é aqui vamos lá ali a foto é ali é aqui a foto aí pera aí junta mais vai mais pra lá André aí isso aí perfeito 3 2 1 sorria aê aê ação de palmas pros nossos atos essa foto automaticamente vai pro nosso Instagram Facebook agora show magicamente é só entrar agora no Instagram e no Facebook essa foto vai automaticamente pra lá no Youtube show magicamente hipnose não se esqueçam inspirem agora vocês todos feche os olhos durma e aí gostaram? não deixem de curtir o nosso vídeo se inscrever no nosso canal e se vir ao próximo vídeo